Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, a gente quer nesse vídeo aqui que a gente vai estar fazendo pra vocês A gente vai estar explicando pra vocês o que aconteceu na nossa viagem De Santa Catarina para o interior de São Paulo, pra rancharia Vocês sabem que foi uma viagem muito longa, então acabou acontecendo várias coisas no meio do caminho E a gente vai estar explicando pra vocês Mas antes, a gente quer estar agradecendo a Deus, gente A gente quer agradecer a Deus Agradecer muito a Deus pelo livramento Que a gente vai contar pra vocês desde o começo Então a gente tem que agradecer muito, muito a Deus Porque Deus sempre guarda e protege nós de todo o mal, entendeu? De todo o acidente E eu quero agradecer também a cada um de vocês Que oraram pra nossa viagem E oraram depois também que eu avisei no Instagram Que a gente não estava bem, que a gente estava assustado, a gente estava cansado E vocês continuaram orando pela gente Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês Eu fico até emocionado assim, porque Deus me livre A gente vai contar, depois eu vou falar E eu já quero deixar bem claro pra vocês Que tudo isso que a gente vai contar tem um motivo Vocês sabem muito bem que essa viagem foi uma viagem muito longa E pra pegar uma pista, pra pegar uma viagem dessa O motorista tem que descansar, gente E o que aconteceu? A gente, vocês sabem, a gente estava postando vídeo no canal Sem pausa Era de domingo a domingo, a gente estava postando vídeo no mês de dezembro E a gente acabava dormindo 4 horas por dia Então a gente tem uma casa pra cuidar A gente tem uma filha pra cuidar Porque a gente só não grava, entendeu, gente A Anny tinha que acordar cedo A gente tinha que acordar cedo pra arrumar tudo Pra colocar o vídeo pro ar certinho Ela tinha que fazer almoço Eu limpava a casa Ela tinha que fazer a janta Então ela tudo estava fazendo todas as coisas, entendeu De almoço, janta, era tudo ela Então eram muitas coisas, entendeu Cuidar da Laurinha, então é muita coisa Aí chega a noite Eu e ele sentar pra editar o vídeo A gente tinha que fazer a Laurinha dormir primeiro E isso já meia-noite Pra gente começar a editar um vídeo E aí a gente já acabava indo dormir de madrugada Então o cansaço foi acumulando Aí no dia da viagem O dia antes da viagem Seria o dia que ele tinha que descansar Que seria no dia 2 de dezembro Só que no dia 2 de dezembro Foi o único dia que ele conseguiu levar o carro Pra fazer revisão Colocar óleo Porque estava lotado, entendeu, gente E o dia 1 foi feriado Tá fechado a oficina Então somente no dia 2 ele conseguiu fazer isso Então ele já não dormiu O que ele precisava ter dormido Pra ele conseguir pegar a viagem Então no dia 2 ele passou o dia inteiro Praticamente na oficina Aí depois quando ele chegou Ele foi dormir Já era 10 e pouco E a gente tinha que levantar 2 horas pra colocar as coisas dentro do carro Pra gente poder ir E foi o que aconteceu Eu até gravei o vídeo pra vocês Eu até expliquei naquele outro vídeo E aí o Reginaldo dormiu Ali 3 horinhas Eu dormia assim Tipo escutando tudo que estava acontecendo Porque a Laurinha estava brincando A Laurinha estava gritando Brincando, entendeu E estava aquela Ah, estava um monte de gente falando Barulho, entendeu Então eu não estava dormindo assim Descansando, entendeu Eu estava Sabe quando você está com o olho fechado Mas você está escutando tudo que está acontecendo Então eu estava desse jeito E aí o que acontece A gente pegou 2 horas da manhã eu levantei Aí tomei um banho A Anny também se arrumou E a Laurinha estava dormindo na cama Detalhe gente Vocês sabem que a gente estava dormindo na sala Na sala Só que justamente naquele dia da viagem A Cícia foi embora de ônibus Então naquela madruga Naquele dia A gente decidiu dormir na cama Na nossa cama Lá no nosso quarto de casal E então foi A gente ficou muito tempo Acostumado a dormir no chão E aí a gente foi pra cama Justamente naquele dia Aí a Laurinha estava na cama Tudo E aí eu comecei a levar As coisas pro porta-mala Pro carro, né As malas, tudo Eu estava levando as malas Aí a Anny começou a me ajudar E o que acontece A gente estava levando A Laurinha Ela pegou E rolou da cama Foi levantar Tudo E caiu de cabeça no chão Entendeu Aí ela começou a chorar Que se soluçava E aí ficou um galo assim Sabe Na testa dela Gente Foi a primeira vez na vida Que a Laurinha caiu da cama Ela nunca caiu da cama Isso ali deu uma A gente ficou desesperado Sabe A gente ficou muito desesperado Sem saber o que fazer ali E a gente não deixou ela dormir Ela ficou acho que uma hora Uma hora sem dormir Minha avó sempre falou pra gente Minha avó falou pra gente Que quando a criança cai E bate a cabeça Não pode deixar ela dormir Ali durante mais ou menos Meia hora Uma hora E foi o que a gente Tentou fazer com a Laurinha Então a gente já atrasou Nossa viagem Justamente pra ficar ali com ela Distraindo ela Pra manter ela acordada E a gente tava muito nervoso Porque a gente não sabia Se precisava ir no médico ou não Ela não tava mais chorando Ela chorou só na hora Acho que por conta do susto Porque ela tava dormindo Aí formou o galo E ficou roxo Aí o que que acontece Nós ficamos lá A gente ficou lá Até umas 4 horas da manhã Aí a gente pegou E foi viajar 4 horas da manhã E gente Eu tava aqui dirigindo Tudo Eu dirigi uma hora e meia Aí eu dirigi uma hora e meia Tudo Aí eu tava dirigindo Eu olhei pro lado Todo mundo tava dormindo Aí eu tava escutando Uma música evangélica Aí eu tava dirigindo Aí eu dei uma Sabe quando eu dei uma piscada Mas eu peguei E falei Meu Deus do céu E aí eu peguei E fiz assim no olho E tal E Aí deu 3 vezes Deu umas 3 piscadas Assim Aí eu consegui Aí eu falei Caramba Eu fui lá Pegar um pouquinho de água Bebi água Tudo E continuei Aí daqui a pouco Gente Eu tava assim Qual praia Que eu tava Perto de Balneário de Camboriú É Perto do Balneário de Camboriú Ali E Passando Balneário de Camboriú Aí eu Eu dirigindo assim Normal gente Daqui a pouco Sabe quando eu Apaguei Tipo Deu uma apagada Assim Aí quando eu apaguei Eu senti o carro Fazendo assim Batendo assim Batendo assim E saindo fora da pista Assim E tinha uma ribanceira Assim sabe Saindo fora da pista E na hora que eu olhei Eu peguei e virei Se tivesse um carro atrás Tinha Tinha batido Porque Eu tava aqui uns 100 por hora E E não tinha nenhum carro na pista Da gente Como era de madrugada Graças a Deus Não tinha Aí eu peguei E virei com tudo Assim O carro assim Pra pista de novo E a Ana acordou Na hora assustada Eu também tava assustadão Meu coração tava disparado E O que eu falei pra vocês Que eu fico emocionado Porque Gente Se tivesse acontecido Alguma coisa Sei lá Eu ia me culpar pra caramba Porque Se a gente cai ali Ia capotar o carro E Nem quero nem pensar O que poderia acontecer Entendeu Então Foi um livramento de Deus Entendeu Porque Quando Saindo assim Saiu da pista Assim Ele começou a Abater Porque Não tinha guarda de rei Entendeu Ali Então ele tava Começou a sair da pista Ele já começou a abater Tipo Só foi Deus Cara Nossa E aí gente Depois disso Eu peguei e conversei com ele Falei Amor Vamos parar Não mas eu Eu já ia parar Entendeu Depois disso ali Eu fiquei em choque Meu coração começou a disparar Assim Eu fiquei em choque Aí O que a gente fez Eu peguei no primeiro posto Aí andei mais uns Uns 5 km Uns 10 km Assim Aí consegui achar um posto Tudo Aí parei no posto Dormi umas 2 horas 3 horas Aí depois Eu A gente continuou A gente continuou Só que aí Depois disso Aconteceu várias outras coisas Do que gente Começou a chover E a rodovia Depois ali de Balneário de Camboriú A rodovia tava muito lotada Gente Não sei se era todo mundo Indo embora De férias Eu não sei Teve bastante acidente Na estrada As rodovias estavam lotadas E a chuva Começou a chover muito forte Gente E vocês sabem que Viajar com chuva Já é perigoso E muitos carros Muita carreta A gente tinha muita carreta Na pista E a gente passou A viagem inteira com medo Depois do primeiro susto A gente passou a viagem inteira com medo Porque aí eu já não tava dirigindo mais Eu tava dirigindo com medo Entendeu? Eu tava dirigindo Sei lá Aí a gente precisou parar Ainda no meio do caminho Mais duas vezes Pra chuva diminuir Porque teve horas Que até Como que chamou? Limpador Limpador Não tava dando conta De tanto que tava chovendo E aí A gente teve que parar Mais duas vezes Pra esperar a chuva diminuir E tudo isso Com aquela tensão Sabe? Com aquele medo Com aquela coisa ruim E aí eu já não consegui Nem cochilar mais também Sentada Porque eu tava Tentei com medo E eu fiquei com muita dor de cabeça Porque eu fiquei muito tenso Ali na hora Fiquei Eu viajei A viagem toda Tensa Entendeu? Tensa assim Com tudo Acabou que Era a previsão De chegada aqui Em Rajaria Cinco horas da tarde A gente chegou Oito e meia da noite Gente Foi muito cansativo Foi muito estressante Desde as quatro horas Gente Das quatro horas Até as oito e meia Olha o tanto de hora Que dá dirigindo E complicado E aí então Quando a gente chegou aqui A gente agradeceu muito a Deus Quando a gente chegou mesmo Assim sabe A gente Chegamos em segurança A gente agradeceu muito a Deus Gente eu sou uma pessoa Que a Anny sabe As pessoas que me conhecem Sabem que eu sou muito cuidadoso Entendeu? Eu não ando correndo Nada Se eu estivesse correndo Se eu estivesse mais de Sei lá Um cento e vinte por hora Eu acho que nem ia dar tempo Para eu virar Entendeu? Porque quando eu dei uma Cochilada Assim Tipo meu olho fechou Com tudo Assim Eu dei uma cochiladona O meu pé Não pisou no acelerador Não pisou forte no acelerador Ele deu tipo uma reduzida Assim sabe Então De cem Foi para noventa Assim Então Aquela Aquele batida Que deu assim Que estava saindo fora da pista Deu tempo Para eu virar com tudo Mas gente Vou falar uma coisa para você Deus é maravilhoso Deus A gente sempre Quando vai sair de casa Tudo A gente pede para Deus Entendeu? Está guiando a gente Levando nós de segurança Sabe? Então A gente coloca Deus em tudo Então Deus Sempre vai guardar Entendeu? Porque É Não era eu Que estava dirigindo ali Deus estava guiando Entendeu gente? Então Eu só estava ali Só Só atrás do volante Porque Deus que estava na frente Então Isso é Isso é prova Que Deus é maravilhoso Deus me livre Você é louco Cada acidente que teve ali No meio do caminho Você é louco Até na TV Depois quando a gente chegou Apareceu vários acidentes na TV Mas enfim A gente quis vir aqui Explicar para vocês Sim o que aconteceu Porque a gente ficou em choque Sim no dia que a gente chegou E outra coisa A gente ficou Sábado e domingo Desaparecido Do Instagram Tudo isso aí Porque O que acontece? A gente está dormindo A gente está descansando A gente precisava De um pouquinho Para dar um Uma relaxada E também gente Daqui Dia 18 de janeiro A gente vai estar indo lá Para o São José do Rio Preto Na casa Dubai Da Pri A gente vai estar lá Conhecendo a casa deles Passando um tempinho Lá com eles E também a gente vai Para o parque aquático Lá que é de Parque aquático De Olímpia Parque aquático de Olímpia Parque aquático Como que é? Parque aquático Isso de Olímpia Entendeu? A gente vai estar conhecendo lá Vai ser a primeira vez Da Laurinha No parque aquático Então a gente vai ter Bastante vídeo legal Vai ter bastante vídeo legal Curtir também um pouquinho Tirar nossas férias A gente passear um pouquinho E daqui para lá É o que? Umas três horas Três horas e meia De viagem Então é mais tranquilo E quando a gente estiver Retornando para casa Pode ter certeza Meus amores Que eu vou dar uma paradinha Vou dormir no hotel Não vou mais A gente não vai mais Fazer essa loucura Não vou fazer essa loucura Porque a vida é uma só Entendeu? Não é só eu Que estou aqui Nesse volante Está a Anny Está a Laurinha Minha filha Deus me livre Acontecer qualquer coisa Deus me livre Para mim acaba Entendeu? Para mim acaba Minha vida Entendeu? Porque eu ia me culpar Então é isso Gente Só mais uma coisa Que eu queria falar Para vocês Vamos aproveitar Nesse vídeo Sobre a programação Do canal A gente falou Para vocês Que é postar vídeo De domingo a domingo Mas era só No mês de dezembro Agora a gente vai voltar A programação Que era antes Que é de segunda a sexta Segunda a sexta Sábado e domingo A gente não posta A gente grava Mas a gente não posta Né amor E aí E é isso meus amores Gente Muito obrigado mesmo Muito obrigado Que Deus abençoe A cada um de vocês Pela oração Entendeu? A oração de vocês É Você não sabe É a nossa força O quanto que é importante Entendeu? Porque vocês estão orando daí E a gente orando daqui Foi isso que Que fez O livramento Entendeu? Que Deus é Deus é maravilhoso Gente Deus está na nossa vida E a gente coloca Deus em tudo E a gente agradece A Deus em tudo Então Deus é fiel Só tem que falar isso E detalhe gente No último vídeo Que eu postei No dia da viagem Foi um vídeo Que eu postei automático Tanto que até Ficou sem o link Na descrição lá Da divulgação Que eu fiz Da parada da panela Que eu vou consertar Esse erro ainda Eu vou consertar Vou fazer um vídeo ainda Divulgando de novo Porque eu sou muito grata Aquela loja de coração Então Eu vou consertar esse erro Mas enfim É só pra falar pra vocês Que eu postei o vídeo automático Que a gente estava viajando Mas no final do vídeo Eu pedi pra vocês Gente Esteja orando pela nossa viagem E eu tenho certeza Que todos vocês aí Estavam orando pela nossa viagem Então Muito obrigada a todos vocês E é isso gente Grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até amanhã Amanhã Voltar com a rotina normal Tá bom gente Tchau Fica com Deus Um beijo E muito obrigado Deus abençoe vocês Tchau Tchau